Hoje vai acontecer muita coisa aqui nesse hotel, escutem o que eu tô falando, vejam o vídeo até o final. Já está a noite aqui em Aracaju, vocês podem ver essa orla aí maravilhosa, estamos aqui dentro com o arzão do 16. Geladão. Gelado. Tá gelado muito, vou ter que usar a coberta essa noite porque tá gelado. E o que acontece? Vamos lá, olha, estamos com fome, vamos fazer uma agenda especial. Tô com muita fome mesmo, vocês sabem que eu como bem, né? A Bia ultimamente tá comendo mais que eu, cara, eu tô estranhando isso aí, mas beleza. Bom. Não é um proverbe, já vou adiantar. Não é um proverbe, vai a galera falar, acho que vai vir um proverbe. Não, não, não agora, acho que vai esperar um pouquinho. Bom, vamos mostrar pra ele então a nossa agenda especial de hoje? Vamos. Pra começar a noite bem. Isso aí, amor, tem que começar a chave de ouro. São agora, olha só, galera, 9h43, tá? 9h43. E olha que maneiro, galera, olha isso. Olha que maneiro, olha o que a gente pediu pra tá comendo. Uma pizza grande portuguesa, mais guaraná de um litro, mais duas esfirras de chocolate. Hum, mas tem sobremesa. E o melhor de tudo, ganhamos um cupom de desconto de 25 reais. Então, vou falar quanto a gente pagou. Ganhamos um desconto aí de 25, pagamos 34, né? Cara, tá bom demais, beleza, a gente nem sabia que ia ter se desconto, mas beleza, o que que acontece, galera? Tá pra chegar a pizza, eu fico andando pra cá, cara, porque eu fico eufórico, animado no Paulo, eu fico assim andando, andando. A galera fica enjoada, vamos ficar parado porque eu já tô ficando tonta. Então, cara, vamos esperar chegar a pizza, vamos comer. Depois que a gente comer, a gente vai fazer um negócio top aqui, que vocês vão ver. Tomara que dê certo, tá? É, vamos esperar o motoqueiro chegar com a nossa pizza, tá amor? Daqui a meia hora, uma hora ele tá chegando, né? A gente come, enche a barriga que eu tô com a sua mão. E vai se aventurar aqui no hotel. E vamos se aventurar, a gente vai mostrar tudo pra vocês. Ih, rapaz, hoje promete, hein galera? Vamos lá, porque vai ser uma noite top demais com vocês aqui no hotel. Eu achei que tu não pode pular, porque tem gente embaixo. Tem gente embaixo, cuidado, não pode pular não. Não, mas é boa. Mas é boa, a caminha é fofa. A gente vai descansar bem. Que delícia, cara. Nossa, muito bom, né amor? Muito bom. E esse arzinho eu vou ficar mal acostumado, hein galera? Mas é isso aí galera, vamos esperar, daqui a pouco o motoqueiro tá chegando aí. Vou mostrar a pizza pra vocês e vamos começar a nossa aventura, bora? Chegou galera, chegou. Bora pegar! Chegou a nossa janta. Chegou. Boa noite. Tá bom, tô descendo, obrigada. Chegou. Bora, bora, bora. Pega as coisas estranhas, bora. Ih rapaz, tem esse sistema que a gente trava. Bora. Chegou. 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 Bora comer, cara, bora comer. Tá cheirando, né amor? Tá cheirando. Hum, que foda. O guaraná que eu achei que seria maior, amor. Não, um litre e meio? Não. E fui enganar, fui enganar. Pra falar um litre e meio. Sério? Eu vou confirmar lá, mas eu tinha visto um litre e meio. Ah, mas tá beleza, tá bom, bora. Se eu tiver o meio errado, né? Bora, bora comer, galera. Bora comer. Nossa, isso aqui tá muito gelado, amor. Tá gelado. Tá gelado demais. O quarto é pequenininho, então esse ar, cara, gela tudo, gela até o banheiro. Se tu for tomar banho, você tem que fechar a porta, porque senão tu sai do banho congelando. Antes eu vou sanitizar as mãos. É, vamos lá, vamos ao Santos Armon, vamos ao Santos Armon pra ver essa pizza aí, vamos lá. Não reparem a bagunça. Bora ver então se essa pizza é bonita. Bom, bonita ela é? Ela é bonita. Eu tava lá que ela era grande, grande pra mim lá no Rio, é uma pizza duas dessas, né? É, esse grande é pequeno, né amor? É pequeno, ela parece ser uma pizza pequena, nem média. Mas tá bonito. Tá bonito, a peça também tá com bastante recheio e é portuguesa. Hum, portuguesa é uma delícia, cara, é muito boa. É, pizza portuguesa. Já vou comer aqui já, tá amor? Vou comer o Guaraná, hein? Já, coloca o Guaraná aí. Hum, cara, que delícia. Tô com a garra na boca aqui, vamos lá. Hum. Eu falei hoje, que nunca mais eu ia tomar refrigerante, porque eu fico sempre, um tempo sem tomar refrigerante, um ano. Aí eu volto pro vício, aí depois paro, volto de novo. Ah, não, tá pra mim. Mas não dá, né, mas muito bom, né? Não dá, muito bom. Aí eu já falei, amor, é porque eu fico passando mal também quando eu bebo, vou parar de tomar refrigerante. Mas não dá, gente, é difícil. Hum, que delícia. Pode ser quando a gente volte pro Rio, pare. Tá gostoso, amor? Cara, ela tá com muito recheio, ó. Agora que eu vi, amor, deixa eu mostrar aqui, tem mais coisas aqui. Pode mostrar ou o que é que espera? Mostra, mostra. Olha, são duas esfirras de chocolate, tá com cheiro de Nutella. Sobremesa. Sobremesa, vamos guardar aqui a sobremesa. Ah, porque as besteiras são as mais gostosas, né, amor? Verdade. Caraca, tudo que é besteira é bom, cara. É bom, exatamente. E tudo que é, como eu posso falar, coisa assim, mais natural, biscoito que... Ah, não é tão bom assim, irmã. Não é, eu já comi muito essas coisas que eu tive que fazer dieta por causa da saúde, não é bom. Se eu tô dançando, porque a comida tá boa. Cara, que delícia, hein? É, a noite no carnaval, eu já ia falar a noite no carnaval. A noite no hotel tá muito boa, amor. Que delícia, amor. Precisava, a gente precisava dar uma relaxada assim, amor. Um dia, sem fazer comida, eu gosto de fazer comida, mas é bom também, né, descansar, porque cansa, né? Vocês verem que o tempo todo eu fico ali, na agitação. E é muito bom. Lanche é muito bom. Arzão, caminha, pizza. Só faltou uma coisa. O Donson. O Donson é a Leona, gente. O Donson é a Leona, é um apelido que a gente deu pra ela carinhosa. E a Netflix, voltou um filme na Netflix, comendo pizza. A gente adora comer lanche, comendo pizza. Ixi, bolo lá e ver lanche, comendo pizza. A gente adora comer lanche, vendo Netflix. Cara, vamos cair dentro aqui, porque tá muito bom, galera. A borda tá ruim, né? A borda tá crua. Mas a pizza em si tá muito boa, muito recheada. A borda realmente tá crua aqui, ó. Tá bem crua e acaba fazendo mal, né, Galinha? Então, vou evitar comer as bordas. Mas vamos cair dentro. Ih, mas vela, daqui a pouco vela mesmo. Vamos cair dentro, vamos lá, galera. Sobraram aí duas fatias pra contar a história. Ou alguém quer aí, hein? Quem quer uma fatia de pizza aí do outro lado da tela? Tá gostosa, hein, galera? Matou a nossa fome. E a Bia tá ali, igual uma formiga. Já tô no doce. Já tá ali na espirra doce que veio. Isso aqui é Nutella, amor. E, amor, eu acho que era pra deixar pra comer, por último, porque deu um sono. Também acho que deu um mau sono e tem muita coisa pra gente fazer ainda. É porque a gente não ia conseguir gravar com sono, com fome. Estou igual você já. É convivência. Não era pra gente... Não ia dar pra gente gravar com fome, porque a barriga fica doendo. A gente tava com muita fome. Aí o cérebro fica comida, comida, comida. Tu não foca na gravação. Então a gente optou por comer primeiro. Aí agora deu sono. Agora veio o soninho, o arzinho gelado, a cobertinha. O que que tu faz agora? Vamos lá. Vamos lá pra segunda, vamos dizer assim, missão do dia. Segunda missão do dia. Não vamos falar, não gosto de dar spoiler. Vai deixar vocês curiosos. A gente vai descer lá embaixo no hotel e vocês vão ver que loucura a gente vai fazer hoje aqui. São que horas pro life, galera? São aqui, ó. 10h49. E vamos que vamos, porque a gente não para. Vamos lá. 11h02. E vocês acham que nós vamos dormir? Errado. Nós não vamos dormir. Vocês lembram que no vídeo passado nós falamos que quando anoitecer nós iríamos lá pra aquela hidromassagem. Na verdade é uma banheira quente, eu acho. É uma piscina com água quente. Nós falamos pra vocês que nós iríamos. E o que que vai acontecer agora? Nós vamos lá. Então, preparados? Preparada. Bora. Nossa piscina quente, aparentemente. Tá vazia. Ah, aqui do lado, galera. O que que acontece aqui? Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Não sei se acende a luz aqui automático. Não sei se é algum lugar pra acender. Entendi. Aí, ó. Bora perder as calorias? Bora. Vem com meu piscina. Será que dá pra ligar isso aqui, amor? Será que liga? Como é que liga isso? Eu não sei. Cara, seria boa a gente correr um pouquinho, né, amor? Até pra esquentar. A bicicleta tá funcionando, não tá? Não sei, tá funcionando? Ah, quer que a gente come? Ah, é? Vamos na bicicleta? Aqui não tá funcionando essa máquina. Não tá funcionando. Tá funcionando. Olha a piscina lá, amor. Olha a piscina. Vamos lá. Tem ninguém. Tem ninguém, rapaz. Tá sendo precisando? Tô sendo que eu não tá no plano, não. Vamos lá. Vamos correr um pouquinho, porque a gente comeu uma pizza de, não sei, eita, nossa. Eita. Calma, ó. Meu Deus do céu. Vai com calma, amor. Vai com calma. Eu fui rápido. Muito forte. Cara, ela é muito forte. Vai com calma. Tá. Quantas calorias aquela pizza devia ter, amor? Mil calorias. Cuidado, isso que eu tô falando. Vai com calma. Eu acho que aqui deixa mais pesado, ó. Eu não sei. Sei lá. E aí, aqui deixa mais pesado, amor. É isso, galera. Vamos ficar aqui um pouquinho? Até parece que isso vai adiantar muito. Alguma coisa, né, amor? Acho que vai ajudar um pouco, né? Porque a gente comeu muita pizza, chocolate, refrigerante. Ai, calma. Tudo de ruim a gente comeu. Tudo de ruim. Mas tudo de gostoso também. Uma delícia. Ah, que bacana. Eu vou fazer... Eita, nossa. Não vou fazer mais nessa bike, não. Não, agora eu quero isso aqui. A esteira não funciona, amor. Não funciona. Olha aqui, olha só. Vou mostrar como é que se faz aqui, ó. Quer que segura? Segura o filme aqui. Como é que é? Isso, daí é maneiro. Amor. Não, mas... Mas é maneiro. Vai nesse aqui. Isso aqui é bacana, quer ver? Eu já cansei, galera. Vou botar um peso aí pra não puxar. Dei três pedaladas e já tô morta. Ó, vou botar um peso aqui, tá? Tá, bota aí. Eita, rapaz. Amor, quase tomei uma ferrada. Mas eu tomei uma ferrada aqui. Tá bom. Tá longe desse equipamento. Vê aí, galera. Mas olha só que não puxar uma ferrada da noite. Cuidado. Ou não é ali em cima que tem que pegar? Sei lá. Acho que não. Ah, acho que tem dois módulos. Eu acho que é isso. Aham. Ó. Ah, tá bom já. Já foi. Pro Life Maromba. Já gastamos todas as calorias. Tá de boa. Tá vendo, galera? Comemos bem. Gastamos a caloria aqui rapidinho com vocês. E já tá. Estamos suaves. Eu acho que... Você tá falando muito alto? É, eu acho que tá um pouco. É, mas ali é bem isolado. É eco, né? É. E aqui, galera. Será que tá quente? Olha, essa água aqui... Eu não quero assinar. Deve estar muito gelada. Não, não quero assinar. Passa um pouco. Já? Ah, ah, amor. Olha, ah. Eu acho que esvaziaram, hein, amor. Ah, pra limpar? Eu acho que eles deixam... Ah, ah, ah. Ah, não acredito, cara. Ah, não. Ah, poxa, amor. Aqui, ó. É pra limpar, né? Não sei, eu acho que eles vaziam mesmo pra galera à noite não ficar. Ah, isso é sacanagem. Não sei. Não sei, na verdade, né? De repente não é. De repente é pra limpar, não sei. Vou avaliar no... Não sei, galera. Não sei se eles desvaziam pra ninguém usar à noite. Ou é pra limpar. Ou é pra limpar. Não sei se é perigoso alguém usar à noite. Enfim, eu não sei. Se alguém souber, alguém trabalha em um hotel, fala aí pra gente. Eu não sei. É, porque como é pequeno, vai que suja muito e eles vaziam pra morrar, né? Ah, mas eu queria, cara. Não, cara, tá muito frio. Essa aqui tá muito gelada, né, amor? É, deve tá gelada. Ah, vamos ver, vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Eita, rapaz. O negócio tá... Tá meio insano, hein, cara? Tá gelada, amor. Quer fazer mais academia? É, cara, academia hoje... Cansou já? Cansei já. Por hoje já deu. Eu dei três pedalados, ó. Por hoje já deu. Pô, é pior que essa água aqui tá muito gelada, cara. Pior que tá muito... Ah, mulher, que tá muito gelada essa água. Tá muito gelada. E aqui, cara, como é frente pra praia, venta muito, venta muito. Então, assim, a água já tá gelada. Imagina tu sair da água com esse vento batendo. Não dá certo. Quando a gente tomou banho cedo, a gente já ficou assim, né, com frio, com sol. Imagina agora, não dá. Pô, a gente queria ir... Ah, a gente falou pra galera. A gente iria naquela. Eu ia ficar ali. É uma, duas horas ali descansando, relaxando. Mas eu tô infelizmente. Vou lá reclamar na recepção. Bora fazer o que então agora? Vamos ver o Netflix? Pode ser o Netflix. Pode ser então? Ih, rapaz. Vamos lá mergulhar na piscina, bora? Não, 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 não. Não, não, não. Não, tá muito frio. Eu pretendo voltar pra lá e ficar debaixo da piscina. É, galera, a gente queria ir naquela morna lá, né? A gente falou pra vocês que queria. Tá quentinha, né? Que graça. Quentinha, quentinha. A gente ia ficar ali com a rua de boa. Mas tá sem água, então... Fazer o que, né? Bora ver o Netflix então lá em cima. Voltamos aí pro nosso lar. Ih, a nossa pizza tá aqui, galera. A Bia deu uma ideia boa. A gente falou, pô, vai sobrar pizza. Nossa, o que a gente vai fazer? É, a gente vai pegar o nosso fogão. Onde tá a nossa pizza aqui, amor? Escondida. Ah, tá aqui dentro. E o nosso refrito tá aqui. A Bia deu uma ideia boa. De pegar o nosso fogãozinho. Isso, que é uma malinha. Ele fica dentro de uma mala e esquentar. Aí já era. E a avançava que é. Porque ninguém sabe o que tem com fogão ali dentro. Vão achar que é uma mala de trabalho com documento. É um fogão. Verdade. Ih, a pizza dormida é a melhor de todas. É mais gostosa. É igual rabanada dormida, né? Verdade, é bom. Então, vamos ver se a gente consegue achar um filmzinho aqui na Netflix. Netflix. Vamos ligar de novo esse ar. Pode falar, amor. Vou botar uma roupinha pra ficar mais almoçada. Porque eu boto o biquíni. Então, vou olhar do biquíni e a gente vai ali assistir Netflix. Fechou, então. Bora, vamos deitar um pouquinho, galera. Ai. Hoje o dia foi corrido, hein? Vai lá, amor. Hoje o dia foi muito corrido. Ah, descanso merecido, hein? Graças a Deus. Ah, vamos assistir um filmzinho, então, agora, galera. Acabamos de colocar o filme. Não faz nem dez minutos. E olha só quem tá dormindo. Apagou, galera. Coitada. Tava bem cansada. O dia foi muito longo. Merece. Merece um descanso. E vou continuar assistindo mais um pouquinho, porque eu ainda não tô com sono assim, não. Vou assistir mais um pouquinho de filme. E boa noite, amor. Até amanhã. Bom dia, minha galera. Bom dia. Vou falar uma coisa pra vocês, hein? Que noite maravilhosa. Que noite espetacular que nós tivemos, cara. Dormimos muito bem. O ar no 22, gelando muito. Edredom quentinho. Nossa, muito bom. Descansamos muito. Se botassem no 16 ali o ar-condicionado, o edredom não aguenta, cara. Porque tava muito frio. Esse edredom, ele não esquenta muito. Então, botamos no 22. E o ar-condicionado é muito bom, né? No 22, ele já gela muito. É muito forte esse ar-condicionado, cara. E sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores noites que nós já tivemos desde quando nós saímos de casa com o Moto Home, cara. Foi muito bom. E o que acontece? Hoje nós vamos fazer o quê? Ontem nós ficamos devendo, né? A piscina. Nós não, né? O hotel acabou tirando a água e não conseguimos dar aquele mergulhão na piscina quente. Vamos fazer o quê? A gente vai lá nessa piscina, tá? Vamos aproveitar um pouquinho. Se tiver vazia, né? Porque eu tô vendo ali pela luz, tá um sol. Mostra ele pra lá, Brilhima. Vamos ver. Abre ali. Tá aparecendo, tá um sol, cara. Tô torcendo. Que dia lindo, cara. Muito bonito. Olha só. Vou até mostrar pra vocês ali, ó. Caraca, tem um ventão aqui, ó. O vidro. Olha que coisa maravilhosa. Olha que dia lindo, rapaziada. Olha só. Olha o vento batendo. É isso aí, cara. Bora lá aproveitar a piscina, então? Vamos, amor. Bora lá aproveitar a piscina. O filme de ontem não conseguimos finalizar. A Bia dormiu primeiro. Depois eu fui, capotei. Meu Deus, a gente tava com muito som, tava muito cansado. Mas é isso aí que faz parte. Bora pra piscina? Bora. Galera, olha só o maravilhoso que tá fazendo aqui em Aracaju, cara. Essa piscina vai render, hein, amor? Vai, vai. Vai pra um baixo. Espero que esteja vazia. Só não tem jeito. Ela não vai tá vazia não com um sol desse. Eu acho meio difícil também. E o que a gente não aproveitou ontem à noite, a gente vai aproveitar agora. Ah, tem gente na nossa piscina. Na de água quente? Tem, tem. Eu vi, amor. Aquela é rara que ela fica vazia. Ah lá, tem gente lá nela. Vamos ver na outra, se a gente vai sentir frio. Não, agora vai sentir frio não, mas eu queria dar uma relaxada naquela. Eu também. Até pra filmar um pouco pra galera, porque a gente falou que ia lá. Mas... Tá difícil, tá difícil. Tem gente, sempre tem gente lá, né, amor? Sempre tem. Sempre tem, não tem jeito. Aê, bora curtir um pouquinho então dessa piscinona que tem aqui. É, nosso último dia, né, temos que aproveitar o máximo possível. E bora cair. Que água boa, amor. Quando eu tiver uma casa, eu vou ter uma piscina, cara. Piscina não, amor. É, cara, eu quero, mano, eu quero. Galera, o cara que tava ali até saiu, só que o nível dela tá baixinho, quase não tem água ali, ó. Quase não tem água, então nem vamos ficar ali. Quase não tem água e tá fervendo a água que tem. Tá fervendo. Não tá trocando a água. Não. Então, um sol desse, ficar ali, tu cozinha. Tu cozinha. Mas a gente vai ficar fresquinho. Tá fresquinho, gostoso. Vamos aproveitar, né, galera? Vamos aproveitar o nosso último dia aqui. E, cara, deu pra relaxar, hein? Deu pra relaxar muito. Ah, por isso que eu falo, quando eu tiver uma casa, eu vou ter uma piscina. Ai, que eu tô agora uns petisco aqui, né? Um suquinho geladinho. Aí fica toque. Ah, galera, muito bom, cara. Tão aproveitando o máximo que a gente pode aqui, porque também não saiu barato, né, amor? Não, não foi barato. Mas, né, faz de conta. Foi bom enquanto durou, galera. Foi bom enquanto durou. Chegou a hora de ir embora. O check-out tá chegando. É a parte mais triste. Mas aproveitamos muito, né, amor? Aproveitamos muito. Tivemos uma noite maravilhosa. Descansamos bem. Fomos até pra academia. É, e aproveitamos muito a piscina. Aproveitamos muito. No dia que nós chegamos e hoje também. Então, tá bom, né? Tá bom, né? É, galera, então vamos subir lá, arrumar tudo. Que daqui a pouco a gente tá indo embora. Galera, chegamos aqui no apartamento. O ar tava ligado, a gente todo molhado. Imagina o frio que nós sentimos. O negócio não foi fácil, não. Já desliguei ele. É, vamos tomar um banho, tá? E vamos voltar pra estrada. Galera, espero que vocês tenham gostado desse videozão. Passou a noite aí com a gente. Comemos a pizza, enfim. Marlhamos, se divertimos. Certo, muito. Aproveitamos aí. Descansamos bem. A gente tava precisando desse descanso. Foi muito bom passar esse dia aí no hotel, cara. Espero que vocês tenham gostado também. A gente gostou muito. Se gostaram, deixa o like aí. Amassa aí com tudo. Vejo vocês no próximo videozão. Aqui é o canal ProLife 21. Até a próxima. Valeu. Fui.